Meu amigo e minha amiga, nessa edição das entrevistas que nós fazemos aqui no nosso canal, o personagem é o grande violonista cubano Elias Uchoa, que adquiriu fama mundial pela sua contribuição, por seu trabalho sensacional no projeto Buena Vista Social Club, capitaneado pelo guitarrista americano Ray Kuder, e também no filme que se originou a partir desse projeto, dirigido pelo grande cineasta Vin Vanders. O Paulo Baron conduziu uma entrevista com esse ótimo violonista cubano, que traz uma série de detalhes, não apenas da carreira dele, mas também de toda a música cubana, por que ela é tão atraente aos nossos ouvidos, e até mesmo a gente vai falar um pouco sobre a situação de Cuba nos dias atuais. Então, meu caro Paulo Baron, por favor, pode dar o pontapé inicial aí nas perguntas. Maestro Eliades, tudo bom? Bom falar em português, sei que você entende que você vai estar respondendo em espanhol. Eu tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com Buena Vistas, fizemos várias turnês, e estou muito feliz de falar contigo hoje, de poder te entrevistar. Eu queria comentar aqui para você que eu já escutei o famoso Vinícius del Toro, o grande ator, falando que você é o Johnny Cash dos latinos. Você poderia explicar de onde que vem tudo isso? E o meu grande amigo, Vinícius del Toro, me disse que o Johnny Cash, de Cuba, esse comparado com o Johnny Cash, simplesmente, eu acho que se deve a que o Johnny Cash, fiel a sua guitarra, fiel a sua música, inseparable de sua guitarra, Eliades Ochoa, fiel a sua guitarra, fiel a sua música, viste de negro, eu visto de negro, usamos sombreros, os dois, ele usava sombreros e eu também uso sombreros. E então, isso traz que façam essa comparação. Mas, não só Vinícius del Toro, no mundo, me han surpreendido os periódicos, em França, em Inglaterra, em Espanha, anunciando um concierto de Eliades Ochoa e Johnny Cash, de Cuba. E então, bueno, pues sencillamente, eu creo que sea esto. E essa comparação com o Johnny Cash del mundo e Eliades Ochoa e Johnny Cash de Cuba, na verdade que é um honor para mim. É um honor. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper um pouco esse papo, porque eu tenho uma dica muito legal para você. Já que a gente está falando de blues, esse é um dos livros mais legais a respeito do gênero, que é a Autobiografia do B.B. King, escrita pelo David Ritz, juntamente com o B.B. King. Você tem a oportunidade de adquirir esse livro, sensacional, com 20% de desconto. Basta que você clique no link abaixo ou no QR Code que você está vendo aí na tela. Preencha o cupom de desconto com REGISTADEUINDICA, tudo junto, e você pode adquirir esse livro sensacional com 20% de desconto, tá bom? Não esquece. Clica aqui no link aqui embaixo ou no QR Code. Preencha o cupom de desconto, que é importante, lá com REGISTADEUINDICA, e você tem 20% de desconto nesse livro, que é sensacional, que trata da vida do B.B. King e, por conseguinte, de toda a história do Blues. Vale muito a pena. Pode seguir com o papo aí. Vamos lá. Maestro, e como faz você para se manter tão jovem? Fizemos a turnê de despedida de Buena Vista Social Club em América Latina, e você estava todo vigoroso, todo jovial. Você fez 74 anos e parece que está no máximo com 60. Explica qual que é esse segredo, me diga aí. Este rostro juvenil que vocês veem, eu acho que sabrão que a música, a guitarra, essas notas que saem do alma, sencamente, esses aplausos, essa sonrisa juvenil do público no mundo, me dá a força para mantenerme jovem, porque, ademais, é verdade que me sinto jovem e eu só agradeço a esse calor humano que me brindam, a esse calor humano que eu recibo do público e de cada nota que saem da minha guitarra. Portanto, me mantendo jovem por muitos anos. Elias, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quando eu ouço o teu trabalho, a tua maneira de solar, inclusive, eu noto que há uma influência do blues e até mesmo um pouquinho do rock no seu estilo. Você tem familiaridade com esses dois gêneros? De alguma forma, tanto um como o outro influenciou a tua maneira de encaixar esses elementos contemporâneos na tradicional música cubana que você toca? Desde muito jovem, eu venho ouvindo distintas músicas, há muitas músicas do mundo. É possível que tenha alguma influência da música americana, o rock, o blues e outros, é possível que isso seja o que me levam a que da minha guitarra saia alguns sons de blues, do rock. Eu ouço muito a... Bom, a Ionicac, porque eram Santana, William Nelson, Charlie Muziguai e outros tantos. Inclusive, com Bob Dylan, Bob Dylan, eu tenho um tema gravado em seu disco, um homenagem que se lhe fez, e ele me mandou um tema, e esse tema está em seu disco, homenagem a Bob Dylan. Esos sonidos que saem de cada nota de minha guitarra, que vêm a ser contemporâneos, simplesmente porque a música tem que manter esse jovem. E essa é uma forma de fazer algo para que a música não se ponga vieja nunca, sempre seja jovem como eu. Bem, você chegou a participar de vários discos de outros artistas, né? Os meus favoritos são o From Another World, do Bob Dylan, né, que você participou e que foi lançado em 2013. E o meu favorito é esse aqui, ó, Continental Drifter, do gaitista espetacular Charlie Musselwhite, que foi lançado em 1999. Esse disco, para mim, é uma obra-prima. Então, eu queria saber de você como é que foi a convivência com esses dois artistas em estúdio, né? Como é que foi a experiência de gravar com eles? No caso específico do álbum do Charlie Musselwhite, ele é muito emblemático dessa união que existe entre o blues e a música cubana. Então, eu queria saber de você como é que foi esse processo desse entendimento musical. Bom, há alguns personagens da música do mundo que foram estados juntos. Por exemplo, Charlie Musselwhite. Todo o mundo sabe a história, conhece a história do Charlie. Nós gravamos um disco, o disco Continental. Isso foi em Noruega. E, a verdade, que quando um começa esse tipo de trabalho, um se encontra um pouco não familiarizado, porque não é o gênero que um trabalha. Mas, como a música não tem segredo, não tem fronteira, simplesmente fazemos um bom trabalho como o que fizemos Charlie Musselwhite e o Leal de Ochoa. Mas, com Charlie Musselwhite passaram muitas coisas bonitas. Passou que, primeiro, tinha um portafolio com diferentes armônicas. E, cada vez que íbamos a fazer um tema, porque, bom, nós fizemos muitos temas, ele abriu e pegamos uma das armônicas que tinha aquelas notas e eu disse, bom, e isso? É que anda com um portafolio com 10, 15 ou mais armônicas. Nós fizemos filarmônicas, mas, está a armônicas e a filarmônicas. E, depois, eu veia como se esmerava em entrar a isso de que não é a música que ele maneja, não é a música que ele, mas sim é uma música que ele é devoto a essa música, a música cubana. Dito por ele, por suas palavras. me dava alegria ver o esforço que ele fazia. Primeiro, depois, depois, depois já tocávamos, fizemos conciertos em São Francisco, fizemos coisas, mas, primeiro, nessa gravação, se veia o esforço que ele fazia para entrar dentro do ritmo cubano. E Henrique Bocumuri, simplesmente, é uma gente que faz um trabalho muito bonito, maneja o arte muito bem, fizemos um tema em dúo em seu disco que foi nominado para o Grammy. A través dos estudios de Siboney, me mandou o tema. Eu puse a guitarra e puse a voz e mandei o tema para lá. E lá ele puse a voz segunda e a vez a vez a voz prima. E saiu o tema, mas, na verdade, eu diria que é muito bonito. Maestro, você como fundador do Buena Vista Social Club, você viu partir outros grandes da música cubana que fizeram parte do Buena Vista Social Club também como fundadores. Assim, posso falar de Pio Leiva, Ibrahim Ferrer, Cachaito, entre outros tantos. Qualquer responsabilidade de ter ficado dos últimos do grande legado do Buena Vista Social Club. Como você leva isto para a sua vida? Como fundador do Buena Vista Social Club, a responsabilidade que me ha quedado é continuar fazendo a música cubana como foi todo o que fizemos no projeto Buena Vista Social Club. Compaí Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Muitos, dos artistas que hoje em dia físicamente não estão com nós mas que simplesmente nos recordamos cada vez que estamos em um escenario porque estamos seguros de que artistas como eles não morrem nunca. Sempre estarão vivos e sempre estarão em lembrança de nós porque aquilo foi uma família e portanto sempre estão presentes. Não estão presentes físicamente mas nos recordamos nossos sim. E seguimos fazendo a música e seguirá a música ao mesmo nível que eles nos ensinaram. Maestro, tive a oportunidade de levar para a minha história dentro de meu coração e atrás da minha história de tudo o que eu fiz como um dos grandes legados assim como ter trabalhado com Chuck Berry e com Jerry Lewis criadores do rock tenho imenso orgulho e agradecimento por ter sido o responsável por ter organizado a última turnê em América Latina de Buena Vista Social Club. eu me lembro daqueles momentos últimos do palco do último show eu chorei dava para ver a emoção de cada um de vocês dava para ver a Barbarita Torres tentando tocar no máximo que eu podia parecia que aquele dia que eu ia voltá-lo em anos tocando via ver o Mara portando com a idade tão avançada que ela tem caminhando nesse palco e pulando e dando o melhor dela descendo era arrepiante ver você com aquela vibração que parece um juvenil o que representa o que lembra isso você está falando acabou hoje o último show esses são os últimos shows de Buena Vista Social Club como você o que você estava sentindo o que você estava vivenciando nesse momento depois de tanta felicidade por o mundo chega o momento do Adiós Tour do Buena Vista Social Club e a verdade que eu vou ser sincero em o público em o público de onde queira que nos presentamos com a Adiós Tour o mundo não estava de acordo o público não estava de acordo em que terminar o Buena Vista Social Club isso o veíamos no rosto do público estamos fazendo o Adiós Tour do Buena Vista e a verdade que era digno de admiración ver como todo o mundo se entregava sabía o que estava passando o Adiós Tour do Buena Vista veíamos a la gran Omara Portuondo esa gigante Omara como estava no escenario dándolo todo e o público demonstrándole o carinho e o respeito que sentía por ela uma coisa muito hermosa igual bueno veíamos a Barbarito que que en la U tinha dois secundas e Barbarito queria tocar com 14 de dois secundas queria duplicar aquello era uma coisa incrível ver com que força a gente a gente sabia o que estábamos fazendo o adiós tour do Buena Vista Social Club e e bueno é certo que não não tem Buena Vista Social Club mas estamos nós os fundadores do Buena Vista Social Club neste caso Eliade Ochoa e vamos seguir fazendo música por o mundo e essa música que vocês fez Eliade Ochoa To The World que trabalho majestuoso que foi isso como foi recopilar conseguir todos esses arquivos fazer buscar não deve ter sido tão fácil porque eu sei que lá vocês em Cuba tem um pouco de limitações às vezes com a tecnologia essas coisas deve ter sido um trabalho árdio ter feito isso podiam nos explicar por favor já que é um documentário que recomendo a todo mundo já que é fantástico muita história De Cuba para o mundo uma película e a verdade é uma película que apesar de recorrer a história de Eliade Ochoa me sorpreendia muitas vezes com coisas que eu veia dentro do corpo da mesma película história de arquivo e outras coisas que que eu dizia bueno quem serão os que estão facilitando todas essas informações e nada estou seguro estou seguro de que uma das essas personalidades foi Grisel Maria Sande e Figueiredo outra pessoa que sei que trajo muitas coisas de arquivo e trabalhou muito forte na película dentro da película foi Jan Padrão me senti muito bem quando vi tantas coisas bonitas que na verdade que a pesar de que a película estava recorriendo a história de Eliade Ochoa fomos a lugares por exemplo onde eu nasci Zongolamaya lá lá foram lá a gente da película de Mañana vamos para mañana hacemos esto y eu disse bueno como esta gente tiene todas esas cosas toda esa historia a mí se me hubiera hecho un pouco difícil ir a cuando yo era un niño cuando yo era pequeño allá en los lotes en las intrincadas montañas de Zongolamaya y sin embargo aparecen en la película muchas historias pero muchas es una película cargada de cosas hermosas de cosas bonitas de la juventud de Eliade Ochoa tocando la guitarra por todo Santiago de Cuba con do doce años con trece años y salen a reducir en la película tantas cosas que ha hecho Eliade Ochoa que yo mismo después me sentía satisfecho con saber que había hecho tantas cosas bonitas que únicamente viendo la película mucha parte del mundo se enterarán de cosas que hablando de poco tiempo uno no puede enseñárselo al público maestro estive en algunas ocasiones en Cuba y vi de perto como ustedes son un pueblo tan quente tan expresivo lleno de abrazos de carinos que gustan se abrazan se gustan de festa apesar de muchas veces el cubano pasar algunas necesidades que no sabemos que es diferente con otros países que tenemos en el mundo mas ustedes son personas muy alegres muy felices como se está viviendo esta pandemia que está assolando el mundo donde tenemos tantos mortos como que se está haciendo porque en países de Europa estamos acostumados a ser un poco más frios con contato físico mas yo sé que se el contato físico hace parte muy importante podria me decir que se está viviendo en Cuba en ese momento en ese sentimiento también como músico tenemos que hablar de lo que estamos pasando con esta pandemia esta enfermedad que tiene el mundo de luto porque el mundo está de luto y la verdad que aquí en Cuba o para nosotros los músicos cubanos que tenemos eso de encontrarnos entre familias de abrazarnos de besarnos de hacer fiestas familiares y todas estas cosas esta pandemia nos las ha quitado o intenta quitárnosla sabemos que esto va a pasar a la historia pero mientras esta pandemia no pase a ser una historia como otras enfermedades que han habido pues sencillamente estamos sufriendo y muy fuerte el sufrimiento de no poder ir a casa de la familia hacer fiesta de no poder estar por el mundo como acostumbramos a estar recibiendo los aplausos y el amor que nos brindan en el mundo cada vez que salimos escenarios en nuestra música pues sencillamente hoy no lo podemos hacer hasta que no pase esta pandemia este castigo de la naturaleza yo me encuentro a pensar a veces cuantas de esas personas que me han abrazado esas mujeres que me han dado su beso cariñoso esa persona que yo he visto en ellos esa sonrisa al verme salir del escenario hoy en día cuando salga un escenario cuantas personas besan no estarán físicamente todas esas cosas encierran en uno un deseo de cumplir con la la subuco cumplir con la higiene cumplir con el distanciamiento para que esto pase a historia y poder ver lo que a través de tantos años hemos venido sintiendo del público de la gente de la familia volver a hacer lo que en realidad queremos ser lo que en realidad nos gusta esas cosas esas tantas cosas que nos ha prohibido esta enfermedad a música pita te los lábios maria sé que fue lo que colocó tu carrera principalmente en cuba en un éxtasis un auge né y sé que você voltou se voltou uno dos caras más queridos por as crianças cubanas como fue eso por favor como un señor de una idade consigue enlouquecer as crianças pode me explicar que cosa maravillosa píntate los labios maria es un himno dentro del repertorio del día de holloa esta canción me dio una popularidad a nivel nacional que que aquello salia cada cada un tiempo muy corto era la televisión era la radio era pinta entre los labios marías y dentro de esto me gané el amor de todos los niños a nivel nacional y la canción cruzó de a nivel nacional a nivel internacional porque la verdad que fue una canción pinta por los labios marías que yo le hice muchas cosas y hice muchas introducciones distintas fue una versión muy especial del día de holloa y hay que también reconocer lo que pasó dentro de esa canción el video animado el dibujo animado de juan padrón que la verdad que eso le dio un por ciento muy gigante a que la canción hiciera ese impacto que causó a nivel nacional a nivel internacional como dije ahorita porque yo estaba por el mundo y de momento en televisión extranjera por ahí salía la imagen de el día de ocho cantando pinta de los labios marie yo creo que es una canción que quedó por la historia porque en la calle además la gente me saludan a veces pero la mayoría del público me grita en la calle pinta cosas hermosas que vale en la carrera de el día de ocho bajo rufo caballero está escrito es un crítico es muy muy fuerte dijo en su momento que era el primer dibujo animado que aparecía en una canción y esa canción fue pinta de los labios maría con dibujo animado claro yo hice más trabajo después con mampadrón porque hicimos más cosas inclusive tengo que decir que su último trabajo amarrado con pe porque luego enferma y desaparece físicamente mampadrón pero fue el último dibujo animado que hizo para una canción amarrado con el disco que hiciste con charlie musul white continental drive que álbum maravilloso mas que cosa más loca juntar la música cubana con el blues clásico debe ter sido una viagem incrível explica para nosotros por favor Eliades cuando pensamos en que sucedió a la hora de grabar un cubano y un americano un americano que conoce muy poco el español porque se enredaba bastante queriendo explicar algunas cosas pero bueno la música no tiene frontera no tiene idioma y primero es 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 que pasamos pasamos algún trabajo para llegar a conquistar el disco aquel completo el continental pero ya 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 después ya como pasan las cosas siempre quedamos una familia ya nos entendimos bien ya nos entendíamos bien ya no había esa dificultad para nosotros hacer los coros inclusive hay un coro que de un tema que está en el disco que te parece cholito y él cambia la forma de cantarlo y dice que te parece cholita para dedicárselo a su mujer que estaba sentada allí y señalaba a la mujer y después me preguntaba si eso podía ser y aunque le hizo decir que te parece cholita para hablar de la mujer y yo me dejé le dije que no había problema y la verdad que quedamos una gran familia y yo creo que hicimos un disco continental un disco continental que el nombre está muy bien continental porque es un disco para el mundo la su opinión a respecto de eso nos días atuas Nós tínhamos, eu tínhamos uma convidada em Yucatã, Mérida, e estamos naquele hotel nos Estados Unidos, e, bom, me chega a notícia de que eu não ia ao concierto em Mérida, em Yucatã, México. Como que não vê? Está anunciado ali já e há um tremendo anúncio de a presença de Eliades Ochoa em Yucatã, mas começa a correrse a voz de que estábamos, e havia uma invitação para ir à Casa Blanca. Não diziam na Casa Blanca, diziam uma invitação, mas muito seria, é algo que vai acontecer, é algo que, bom, e por fim, não, não, é que vamos a Casa Blanca. Allí fomos, eles nos levaram, nos foram a recorrer em uns carros maravilhosos, desde que tu te vas acercando aos carros, já estão gravando. E, bom, fomos naquele carro para a Casa Blanca. Allí, na verdade, nos recebieron como se tivéssemos entrando em, não sei, 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 nada, 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 nada. Por aí vai dentro. E então, o atual presidente, hoje em dia, John Bades, simplesmente foi o que nos recebiu para levarnos até um lugar onde nos recebeu o presidente Obama. Quando chegou o presidente Obama, chegou, venia correndo por um espaço assim, venia correndo, como se tivéssemos, como se tivéssemos, e chegou muito feliz, com uma sonrisa amplia. E a verdade é que se me viu alegria de saber que nós estávamos ali, os artistas cubanos, que haviam ido à Casa Blanca. Invitados por o presidente Obama, por ele. Quando chegou, nos saludou, nos saludou, nos saludou a nós, nos falou e falou e disse que ele, ainda sendo mais jovem ainda, tinha o primeiro disco que havia saído de Buenavista, nos disse ele com as palavras. E nós, bom, eu pelo menos, estava ali normal, muito normal, estava muito normal. Ele tirou fotos com nós, depois se mudou de lugar e se colocou atrás, e voltou a querer tirar fotos com nós e foi um ambiente muito agradável. Nos saludou a todos, conversou muito, um pouco enredado, mas conversou. Bom, Grisel lhe dedicou o livro de la trova para o mundo, se lhe entregou. E aquilo, eu pensei que eu estava, nesse momento, eu estava, nesse momento, ponendo um granito de arena para que as relações entre os governos nos diera passo a ambos povos, o povo dos Estados Unidos e o povo cubano, para a possibilidade de nós manter ambos povos em união. Maestro, para finalizar, que pena, que pena, porque sempre é um grande prazer falar com você. Diga-me, quais são os próximos passos de Eliade Sochoa para o mundo com a música? Eu gostaria que podamos fazer mais uma turnê com você, criar um projeto interessante para a América Latina. Vamos ir conversando sobre isso, tá? Mas, deixo para você essa última pergunta. O que esperaremos agora de Eliade Sochoa? Para um futuro cercano, estou preparando um disco. Estamos ensaiando, preparando novas canções. Estamos preparando todas essas coisas para um futuro. que o público que sempre nos seguiu e que conhece de muitas de nossas interpretações, de Quanto de Tula, de Chanchan, de Carretero, Vintatrolabio, Maria, Estoy Como Nunca, La Gallina de Huevo, etc., etc., pois vea também o que temos feito neste tempo de pandemia. ensaiar e preparar coisas para, quando saímos a outros países, levar coisas que também, não estou seguro, que vão gostar muito ao público. De qualquer forma, durante este tempo, que não temos ido a diferentes países do mundo, a o que sempre, a dar nossa alegria, a nossa música cubana, mas eu como sei que o público quer saber coisas e nós queremos estar unidos a esse público, sempre, desde o meu espaço, faço em vivo para o público do mundo um espaço de 40 minutos, de 1 hora, onde faço a guitarra, bom, faço um concerto, e me mantenho sempre, ao dia, com o público do mundo. Eles me chamam, me dizem coisas, e eu digo coisas, falamos. Onde o dia se vai estar sempre? Vou estar sempre em contato com o público, até que podamos encontrar os escenários gigantes do mundo. Hoje temos um álbum especial, Top Lean Music. Está cumplindo 30 anos, que se diz fácil, mas são 30 anos. E eu queria, de verdade, saludá-los. Obrigado por me permitir, Top Lean Music. Obrigado e felicidades, muitas felicidades. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo muito legal, muito interessante, conduzido pelo Paulo Baron, com esse grande músico cubano, Elíades Uchoa, famosíssimo por conta do projeto e do filme Buena Vista Social Club, tá bom? Não esquece de adquirir o livro do Paulo, o Rock All My Dreams, que tem umas histórias sensacionais. Não esquece também de fazer sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz, tá bom? E a gente voltará muito em breve com mais uma entrevista interessantíssima aqui para vocês, tá bom? Um abraço para você, para sua família e para os seus amigos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!